Nesse vídeo você vai conferir como aumentar o valor do seu pagamento do INSS. Aposentadorias, pensões, auxílios, talvez seja o seu caso ou de alguém que você conheça, então já vou pedir um grande favor, assim como eu ajudo as pessoas há 5 anos aqui no canal Drone Diário, faça a sua parte também, as redes sociais hoje servem para que nós possamos ajudar outras pessoas e também recebem ajuda, então já compartilha esse vídeo agora para poder ajudar, compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, e se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, já aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos, é de graça, vocês não pagam nada por esse trabalho que eu faço todos os dias, eu espero de coração estar ajudando, participe deixando o seu comentário, se você tiver alguma dúvida, sugestão, deixe aqui para que eu possa voltar em outras oportunidades, lembrando sempre de ajudar outras pessoas compartilhando os vídeos, quero agradecer o carinho de todos que têm comentado, e é claro, quero pedir para vocês também que ajudem o canal Drone Diário, para que nós possamos continuar lutando pelos direitos das pessoas, nós estamos aqui, e o canal foi feito para vocês, então compartilhe e participe dos nossos vídeos. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, bem como aquelas pessoas que estão prestes a conseguir a sua aposentadoria hoje, elas sabem que existem formas de aumentar o valor dos benefícios, isso significa que em algumas situações específicas, é possível que o valor seja revisado, como corrigidos erros e omissões nos cálculos, essas revisões de benefício do INSS podem resultar em um aumento significativo do valor que os segurados recebem todos os meses, sendo assim, nesse vídeo eu vou trazer para vocês, não uma, duas, mas três das principais revisões, então me acompanhe aqui e não esquece de compartilhar. Olha, as revisões do Instituto Nacional de Seguro Social, existem três tipos de revisões que podem ser aplicadas em casos específicos para aumentar o valor da sua aposentadoria, desse modo, os segurados devem analisar os critérios de cada um para saber se é possível pedir essas modalidades, eu vou falar rapidamente aqui nesse vídeo, e se você quiser que eu fale com mais detalhes sobre essas revisões que eu estou trazendo, basta você deixar um comentário, combinado? Então vamos lá, revisão do teto, os trabalhadores que se aposentaram entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 2003 podem pedir a revisão do teto previdenciário. Nesses casos, o valor da aposentadoria pode ser recalculado de acordo com os valores máximos estabelecidos pelas emendas constitucionais de 20 de 1998 e 41 de 2003. Essa é uma revisão que é bastante procurada, só que para isso deve ser feito um cálculo por profissionais para saber se realmente você vai ser beneficiado, se você tem direito. Então procure alguém que tenha conhecimento específico em INSS, um advogado especialista. Sabemos que existem diversos tipos de advogados, então preste bem atenção, tem que ser um advogado previdenciário. Falei aqui da revisão do teto, vamos para a segunda de três da nossa lista, essa revisão da vida toda, essa muito cogitada, está sendo paga já em 2023. Nessa modalidade de revisão, o valor da aposentadoria pode ser recalculado considerando todos os salários de contribuição do trabalhador desde a mudança do plano real em julho de 1994 e não apenas 80% dos maiores salários de contribuição após essa data. Vale informar que essa revisão é considerada a mais vantajosa para os cidadãos que tiveram os salários mais altos antes de 1994. Mais uma vez eu repito, tivemos vários problemas com essa revisão até que foi tomada a decisão final em que já está ganho, agora estão pesquisando como vão pagar administrativamente, mas as pessoas que estão na justiça já estão até recebendo em alguns casos. Lembrando mais uma vez, é necessário que seja feito um cálculo específico com um profissional. Existem alguns cálculos na internet, uns cálculos que muitas das vezes são grátis para poder atrair os clientes. Esses cálculos são uma verdadeira armadilha, pois eles não são 100% corretos, não são exatos e as pessoas podem ser prejudicadas e pode ser que, por exemplo, você entre com essa ação, apresente um desses cálculos automáticos e lá no futuro o INSS peça dinheiro de volta. Imaginou uma situação dessa? Então, para não ter problema, procure um profissional, já entra com o advogado com o cálculo correto. Tranquilo? Temos aqui também a revisão por erro no cálculo, uma das mais comuns, embora você possa achar que não. Se o segurado notar um erro no cálculo da aposentadoria feito pelo INSS, é possível pedir a revisão do benefício. É importante ressaltar que o prazo para a explicação dessa revisão aqui é de 10 anos a partir do recebimento do benefício. Então, todas as revisões, nós temos a questão de 10 anos a partir do recebimento do benefício. Passados 10 anos, você não pode mais pedir revisão. Então, tem que ficar muito atento a toda a documentação. Apesar da revisão dos benefícios serem vantajosas, em algumas situações, como é o caso da revisão da vida toda, alguns segurados podem acabar tendo prejuízos. Como eu disse para vocês, dessa forma é importante procurar um profissional especializado antes de pedir, antes de solicitar, a sua revisão tem que ser feita uma análise para que tenha-se a certeza que você vai ser beneficiado. Vamos falar aqui quais as principais aposentadorias do INSS? Olha, o Instituto Nacional de Seguro Social é uma autarquia federal responsável por administrar e pagar benefícios previdenciários aos trabalhadores. O INSS tem como objetivo garantir a proteção social dos cidadãos e assegurar o direito à aposentadoria, além de outros benefícios, como auxílios, pensão por morte, entre outros. Tiveram alguns boatos aqui recentemente, principalmente para quem assiste aqueles aplicativos de vídeos rápidos, de notícias falsas falando que o governo não teria dinheiro para pagar aposentados e pensionistas. Isso é uma mentira. Já foi enviado, inclusive, lá para o Congresso Nacional o projeto, o plano de lei orçamentário, onde consta todo o dinheiro para pagar aposentados e pensionistas do INSS, além de assistências sociais também, como Bolsa Família. Sem contar, já existe uma previsão para novos beneficiários. Todos os anos nós sabemos que pelo menos 900 mil ou até um milhão de novos beneficiários entram. Nós tínhamos aí, por exemplo, cerca de 36, quase 37 milhões ali no ano de 2022 e hoje nós temos mais ou menos 37, 900, quase 38 milhões de beneficiários. Ou seja, aumentou um milhão de beneficiários. Isso aumenta todos os anos. São pessoas que naturalmente vão aposentar. É natural que a pessoa que vai completar a idade tem ali o tempo de INSS pago. Ela peça o seu benefício. Então, essa aposentadoria já está garantida. Assim também como existe uma previsão para os benefícios que não são programáveis. Por exemplo, o auxílio maternidade, a pensão por morte, o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez. Enfim, esses também já estão calculados numa média do que acontece todos os anos. Então, o único ano que na história do Brasil faltou dinheiro para pagar aposentadorias e pensões foi no governo Bolsonaro, onde teve que a ação da justiça através da Advocacia Geral da União entrar e fazer com que fosse feita uma medida provisória urgente para liberar recursos para pagar aposentados e pensionistas. Historicamente, nunca havia acontecido, se você sabe de algum ano que faltou dinheiro para pagar aposentados e pensionistas, foi no final do governo Bolsonaro, onde ele secou os recursos, cortou recursos para todos os ministérios, enfim, não tinha dinheiro. Foi preciso a Advocacia Geral da União entrar para garantir aposentadorias e pensões. Isso não vai ter problema nesse governo porque o dinheiro já foi separado. Então, pode ficar tranquilo você que é aposentado e pensionista do INSS fica em paz. A aposentadoria por tempo de contribuição é um dos principais benefícios do INSS. No entanto, ela passou por uma série de mudanças na reforma da Previdência de 2019. Agora, além do tempo de contribuição, é necessário ter uma idade mínima para conseguir o benefício. Então, o governo Bolsonaro acabou com a aposentadoria sem idade mínima. Dessa forma, é necessário que homens tenham 65 anos de idade e mulheres 62 anos de idade é o tempo exigido. Além disso, a aposentadoria por idade também sofreu algumas mudanças antes da reforma. As mulheres precisavam de 60 anos de idade e 15 anos de INSS pago enquanto os homens precisavam 65 anos de idade e 15 anos de INSS pagos, 15 anos de contribuição para conseguir o benefício do INSS. No entanto, com as novas regras, mulheres precisam hoje, 2023, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição e os homens continuam com 65 anos de idade mas precisam de 20 anos de INSS pago. Quer que eu explique com mais detalhes sobre as regras que mudaram do INSS e já estão valendo é só deixar um comentário que eu volto com novos vídeos para tentar informar vocês. Espero de coração ter ajudado, trazido informação para vocês. Então nós vimos aqui revisões que podem aumentar o valor do benefício do INSS. Talvez seja o seu caso ou o caso de alguém que você conheça então vamos ajudar? Compartilhe os vídeos do canal Drone Diário nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas e mais uma vez o convite se você ainda não é inscrito ou não é inscrita no canal já aproveita essa oportunidade inscreva-se agora ative o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Um forte abraço a todos fiquem com Deus muito obrigado pela sua participação até o próximo vídeo.